Olá, eu sou a Mabo e agora eu vou mostrar como eu faço os famosos beigos aqui de Nova York. Eles são muito, mas muito gostosos, mas eu preciso ser sincera, eles ficam ainda melhores logo depois que eles saíram do forno. Então, se você gosta desse tipo de receita, dê uma curtida, compartilhe e se inscreva no canal. E vamos cozinhar? Eu começo adicionando duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de chá de fermento seco e 300 ml de água, fazendo aquela famosa esponja. Depois de 15 minutos, eu adiciono também 3 xícaras e 3 quartos de farinha para pão, uma colher de chá de sal, pego a minha batedeira, coloco o gancho e deixo ela trabalhando por 10 minutos em velocidade média. Depois disso, quando a massa já está bem elástica, eu retiro ela, trabalho ela mais um pouco na superfície do balcão, procuro fazer uma bola com ela e deixo ela descansando em torno de 1 hora e 20 minutos ou até que ela dobre de tamanho. Depois disso, eu pego a massa, divido ela ao meio, divido também as metades e mais uma vez, ou seja, eu dividi a minha massa em 8 partes iguais. aí eu pego cada uma destas partes e modelo em pequenas bolas e eu deixo elas descansando por 20 minutos. Depois desses 20 minutos, eu insiro o dedo indicador e com ambas as mãos eu gradualmente aumento o furo, dando aquele formato de bagel. É importante você aumentar o furo, afinal de contas, nós iremos deixar essa massa descansando novamente. mas antes de deixar ela descansando, você pegará um pouco de água e irá pincelar cada uma destas partes. Só um pouquinho de água garantindo a umidade. E enquanto eles crescem, você irá colocar 2 litros de água e uma colher de sopa de mel para ferver. É aquela mesma técnica que eu já usei antes no vídeo para fazer pretzels, que é o Ketling. Ele irá garantir que o seu pão fique fofinho, mas que ele também absorva um pouco dos sabores daquela água. Enquanto o pão cresce e a água ferve, você também já pode acrescer o seu forno. 190 graus celsius. Porque a técnica do Ketling é muito rápido. 30 segundos de cada lado dessas massinhas. Eu gosto de colocar primeiramente a parte de cima do bagel virado para baixo na água fervendo. do Ketling . . . E depois de 30 segundos, eu viro e deixo a base do bagel por mais 30 segundos ali. A superfície com essa técnica fica um pouco enrugada. Mas não se preocupe, ela vai voltar a ficar mais uniforme depois de assar. Aí você retira cada um uma dessas massinhas, deixa a água cair e coloca imediatamente na forma ou untada ou como eu fiz, usando aquele papel de confeiteiro. e aí e aí Vamos lá. Aí eu quebrei um ovo, depois de ter terminado de ferver cada uma das oito massas, bati esse ovo. E coloquei em cima de cada um dos meus bagels que vão assar. Aliás, essa é uma boa hora para eu perguntar como que vocês gostam de comer o seu bagel em cima. Eu fiz aquele tempero everything, tudo. Ou seja, 4 colheres de chá de gergelim, 2 colheres de chá de gergelim negro, 2 colheres de chá de semente de papola, 2 colheres de chá de alho seco picado, 2 colheres de chá de cebola seca picada e 1 colher de chá de sal grosso, lascas finas. E depois de 17 minutos a sua casa vai estar perfumada porque os seus bagels estarão prontos. E aí? Eles são uma delícia! muito gostosos, muito fofinhos, pom, 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 pom. Aí eu comecei a retirá-los. 8 bagels maravilhosos que são muito gostosos. Eu gosto de comê-los com uma pasta de hummus com alho e um queijo halloumi grelhado. Como você gosta de comer o seu? Com cream cheese? Salmão defumado? Me conte! O meu filho de um ano acabou comendo dele sem nada, só cantinho assim logo depois do forno. Aliás, essa é uma receita muito especial pra mim. Eu fiz ela com meu marido, a gente estava muito cansados, não queríamos sair de casa. Mas 3 horas depois nós tivemos que sair correndo porque nós estávamos dando a luz ao nosso primeiro filho, La Heinz. Espero que vocês gostem dessa receita, assim como nós. E eu vejo vocês na cozinha. Tchau! 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 Tchau!